Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo aqui para você. O vídeo de hoje é essa Electrolux TF56, aonde depois de vários inscritos no canal pedirem, a gente vai mostrar como substituir a placa de potência desse refrigerador Electrolux TF56. Aqui na parte de trás do refrigerador, nós vamos encontrar essa caixinha aqui, aonde tem um parafuso Philips, com uma chave Philips, nós vamos retirar esse parafuso. Retiramos o parafuso, agora vamos fazer esse movimento aqui. Retiramos o parafuso, agora ela tem uma travinha deste lado, deste outro, e aqui embaixo ela tem uma saliência onde ela encaixa. Aqui você vai pegar aqui dos dois lados em cima e puxar aqui para baixo, fazendo uma alavanca, desencaixou, olha só. Um encaixa aqui e o outro aqui. Temos a placa de potência. Bem, aqui nós vamos retirar todos os chicotes através dos conectores. Aqui tem umas travinhas que fixam o conector. Nós vamos segurar aqui a placa para não sair. Vamos pressionar aqui e puxar. Aqui no maior eu vou colocar o dedo aqui por trás dos fios, pegar na travinha e puxar, desconectei. Aqui a mesma coisa. Liberamos aqui o conjunto, a capa e a placa. Agora lá em cima da mesa. Bem, aqui eu tenho a placa, aonde ela tem duas travas aqui embaixo, duas travas em cima. Eu vou pegar aqui na ponta da placa com o polegar, vou pressionar para destravar uma trava aqui, puxando ela para cima. Destravei uma, duas, já liberei a placa. Vou pegar pela borda. E aqui a placa está liberada, pronta para trocar. Para voltar, basta colocar aqui esse lado primeiro e pressionar para baixo, travando as duas travinhas inferior. Vamos voltar aqui no refrigerador. Bem, depois que eu fiz a troca da placa, fixei aqui na parte plástica, eu vou voltar aqui com os conectores. Conector maior. Conectei, olha só. Conectar aqui esse menorzinho. Conectei, vou conectar aqui esse outro. Olha só, ele tem um rasgo aqui para diferenciar. Conectado todos os conectores, nós vamos aqui introduzir aqui primeiro e apertar aqui as laterais. Fixou, vamos colocar o parafuso. Ok. Fixamos ali a tampa, vamos ligar o refrigerador. Refrigerador ligou. Serviço concluído. Beleza? Até a próxima!